Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai ver uma novidade que pode acontecer. Bom, a base desse vídeo é uma postagem feita por um community manager do Tibia. E tem algumas coisas muito interessantes que podemos comentar sobre o que pode vir no InterUpdate 2023. Então aperta os cintos, porque muita coisa pode acontecer. E eu nem preciso te falar com o melhor lugar de comprar coenho no Moedas, melhor preço, entregue e ainda parcela. E o link está na descrição. Vem para o Moedas e no Tibia Blackjack você aumenta o seu lucro com o Tibia Coins com praticidade, inteligência e facilidade. Bora brincar no Blackjack que está na descrição. E no Tibia Trade é onde você negocia seus itens sem problema algum. Link na descrição. O Watch Code Server vai ter um modo de PvP balanceado, cliente 13.10, sistema de som, fast attack, boss cherry, sistema de magias e entrou, sistema de hazard 100% funcional, loyout, novas áreas de treino, sistema de employment track, sistema de ranked level e skill in-game, tema de TP de boss e hunt de Dice Tear, que é extremamente divertido e desafiador, e o sistema de roda de habilidade. Crie em suas contas para garantir um bônus de 5 dias de VIP, só utilizar o comando exclamação bônus, para ganhar também uma varinha de 15k de cargas. Vamos jogar comigo? Link na descrição. Perguntaram para um CM algumas coisas que poderiam vir para 2023. E ele fez uma brincadeira bem interessante, com uma lista de desejos para 2023. Ele não respondeu nada, ele só postou como se fosse um spoiler. Sabe aquela coisinha leve? Tipo assim, ó, talvez possa rolar isso aí, talvez não possa. Então foi o seguinte. Minha lista de desejos para 2023. Aumentar o HP dos bosses antigos, Ferumbras, Gasbaran, Morgarot... Cara, imagina isso. Imagina se a Cipsoft dá uma bufada nos bosses antigos. Isso seria algo incrível. E eu não duvido que isso possa acontecer. Eu não duvido que a Cipsoft possa dar uma bustada no dano do Ferumbras, possa dar uma bustada na vida do Ferumbras, e também do Morgarot, do Archabal e de outros bosses do Tibia, que hoje em dia não tem mais aquela glória antiga. Antigamente ele demorava bem para ir para o tempo. Hoje em dia você solo o Ferumbras tranquilamente. Hoje em dia, em servidores do OPVP, você consegue eliminar o Ferumbras em um turno. Um turno. Um turninho, o combo vai... Puh! Cadê o Ferumbras? Sumiu! Acabou o nosso véio do chapéu. Então isso é muito interessante da gente ver, e se acontecer, eu vou ficar feliz demais. Mudaram o ataque de poder dos Feverish Seasons para zero, ou perto do zero, para evitar que novos jogadores ficam presos em Venora e Kita. Realmente. Essa mecânica dos servidadões com febre lá de Venora é horrorosa. Um dos motivos de eu sair da minha cidade favorita do Tibia, que é a Venora, é toda vez eu ter que ficar preso naquilo ali, ou usar o Tana Vídeo, ou subir o anel, ou passar o carro naqueles bichos. A Cipsoft podia mudar essa mecânica. Venora é uma cidade maravilhosa, só que ela foi esquecida ao passar do tempo por causa de mecânicas como essa. Eu entendo dessa world change, a importância dela dentro do Tibia. Mas essa world change para ficar ativa precisa de levels baixos jogando ali. E muitas pessoas nem sabem o que é isso, não estão nem aí. Por quê? Porque não há divulgação sobre isso, e também não há tanta vantagem além de pegar uma Slug Drug, que sendo bem sincero, hoje em dia não vale muita coisa. Mudaram os Dipples em Hive Boss from Bane, 300 kills, to Earth Foes, 60 kills, para poder modificar isso. Porque completar eles está em torno de 2 mil ou 3 mil horas. Eu discordo, tem que ser difícil mesmo, porque o Tibia tem que ter coisa difícil. Quer coisa fácil? Vai jogar o MMORPG. MMORPG tem que ter dificuldade e tem que recompensar jogadores que gastam tempo nele. Arrumar o QOL das backpacks antigas, isso aí eu concordo. E as coisas que você compra do NPC é ir para backpacks específicas. Meu sonho de princesa é o Tibia poder você comprar avalanche e ir direto para o BP de avalanche. Você comprar pote e ir direto para o BP da pote. Cara, isso seria um sonho na minha vida. O dia que isso acontecer vai ser o momento da gente comemorar de pé. Que caro char fora da sala do boss após eliminar um boss durante um minuto. Porque tem muita gente que trola isso principalmente em servidores no PVP. O cara entra no boss, faz os bosses, enrola, enrola, enrola para trollar você aí que está com o tempo contado. Isso rola demais e eu concordo com isso. E algumas coisas que eu dei uma olhada é que os outfits do tournament, do torneio do Tibia, possam voltar em formato de algo muito difícil. A Cipsoft já disse no passado que os outfits do tournament, que são esses que estão aparecendo aqui na tela, podem retornar como pontuações para algo ou envolva algo dentro do jogo que seja difícil. Eu acredito que isso possa acontecer e se acontecer vai ser incrível. Sabia que o Ricardinho está fazendo uma rifa para manter os filhos dele na escola? E nem é para pagar a gente. Por apenas R$2,99 você participou de uma rifa de 10 mil tivacões. Link na descrição. Outra coisa muito importante que andou sendo comentada sobre isso é que a Cipsoft provavelmente neste próximo update deu uma mexida no Open PvP. Eu particularmente quero que isso aconteça? Quero! Eu jogo em Open PvP. Mas eu sei muito bem que isso não vai rolar tão cedo porque a Cipsoft tem algo muito complicado de se mexer que é o sistema do Open PvP. E agora um dos assuntos mais comentados foi as traps que estão rolando no Tibia. Para o seu que não sabe o que é uma trap é quando você pula para um lugar e tem vários bichos ao redor e você não sai e vai de base. Como por exemplo essa trap aí que está rolando em Sardebra. Tem a trap dentro do Jugger Seal tem trap em vários lugares dentro do Tibia e eu acho muito interessante esses sistemas de trap. Esses sistemas de trap são sistemas muito legais de se mexer. Outra coisa que também foi muito comentada é como seria o Tibia com gráficos melhores ou com RTX. Para você que não sabe o que é um RTX é um sistema feito pelas placas de vídeo da NVIDIA onde tem uma melhoria nos gráficos e o Tibia com RTX ficaria bem bonito. Cara de verdade eu gosto das modificações do Tibia eu amo o gráfico do Tibia mas seria muito interessante a gente ter algumas melhorias gráficas eu gosto uma coisa que eu sou apaixonado dentro do Tibão são outfits animados como o Revenant Outfit olha que coisa linda aqui como o Cavalo Jade o Cavalo Jade lá da Soul War é lindo também tudo que é animado dentro do Tibia eu acho muito legal e eu acredito que a CIP tem que investir nisso porque pixel art é algo muito bonito de se ver e extremamente interessante seria muito legal se a Cipsoft pudesse mexer nesse tipo de coisa melhorar alguns pontos técnicos dentro do Tibia para melhor porque sempre há como melhorar para melhor porque eu sempre digo isso para vocês a CIP ela pode demorar fazer modificações mas quando ela faz ela faz de forma bem pensada e eu acredito que esse Summer Update tem tudo para vir uns patches nele tem tudo para vir melhorar a vida dos bosses melhorar a força dos bosses antigos eu acredito que nós estamos passando por uma Cipsoft nova uma produção de conteúdo nova dentro da CIP pessoal com a cabeça muito mais aberta do que no passado você vê aí que não prona você vê aí a Soul você vê aí a livraria nós temos lugares hoje dentro do Tibia fantásticos incríveis não só de lore como também para experiência dinheiro e tudo então nós temos uma nova equipe de produção de conteúdo muito mais focada em arrumar problemas do jogo e criar novas coisas vamos ver o que vai rolar para o Summer Update mas esse tópico feito por esse Community Manager me deixou extremamente animado vamos ver o que vai rolar e se você viu o vídeo até aqui escreva modificação que eu vou deixar aquele coraçãozinho porque eu eu sou o Ricardo e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo